Aí, esse é o Capone, caralho, moleque dos Mandela É o hino dos Balino Mandela Quer copiar, né desgraçada? Nossa mente é foda Vamos dançar o Cosa Bossa É o Capone, é o Capone, é o Capone Vamos dançar o Cosa Bossa Laton 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 Esse é o Capone caralho, o moleque dos Mandela É o hino dos Bali no Mandelão